Aqui no bairro, o clima tá gostosinho A putaria desenvolveu Ela sela, 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 sela Ela sinta nela, 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 nela Quica, quica nela, quica nela, quica Por baixo nela, quica Por cima nela, senta, senta nela, quica Quica nela, quica nela, quica Por baixo nela, quica Por cima nela, senta, senta nela, quica Quica nela, quica Por baixo nela, quica Por cima nela, ela, ela, ela se solta Ao som do tiquinho Do tiquinho Do tiquinho Do tiquinho Ela senta, senta nela, quica Quica nela, quica Por baixo nela, quica Por cima nela, senta, senta nela, quica Aqui no baile o clima tá gostosinho роpa putaria desenvolve o mundo ela se ela, se ela, se ela senta ela quica, o macho ela quer por cima ela senta, senta ela aqui praquica, o macho ela quer por cima É o Gucci, original, vida E quer Tá, tá, tá Ela senta, senta, ela quica Quica, ela quer Acho que ela quer Ela senta, senta, ela quica Quica, ela quer Acho que ela quer E é o canal 2R Fazer uma explosiva Canal 2R Fazer uma explosiva Fazer uma explosiva Fazer uma explosiva Fazer uma explosiva FazERочку Fazerbye Fazerύ Tchau, tchau.